E aí pessoal, cheguei! E agora eu vou explicar pra vocês se vale a pena ainda no Mortal Kombat você guardar almas, já que hoje, a partir de agora no Mortal Kombat, todos os pacotes que vêm no jogo vão ser assim, limitados. Será que vale você guardar almas, juntar? Guardar almas, você guardar pra poder aproveitar uma promoção, desconto, época festiva, evento? Será que vale a pena? Vamos analisar isso, eu vou te explicar agora. Estou aqui no Mortal Kombat, estou com 113k de almas, eu estava com 150k, eu tenho muitos diamantes na fusão X, e o melhor lugar pra se juntar almas é fazendo os desafios semanais. E aqui, no modo missão, aqui você junta almas, todos os dias, fazendo aqui, modo missão, essas missões aqui, colocando missão de uma hora, de um dia, de quatro horas, depende se você trabalha, bota de quatro, oito horas, se você não trabalha, bota de uma hora, se você for dormir, bota de oito horas. Aqui é o melhor lugar pra você juntar almas, porque você coleta aqui 500 a 700 almas por dia, é muito bom, uma quantidade alta por dia, porém, há muitos lugares pra você juntar almas, nos desafios semanais também você junta bastante, nas missões de outro jogo. Mas, será que vale a pena você juntar, sei lá, 100k de almas, juntar muitas almas? Será que vale a pena você guardar tantas? Eu vou te dizer que não, não vale a pena você juntar tantas almas. Agora, o objetivo no Mortal Kombat, a partir de agora, com esses pacotes que são limitados, é você deixar uma reserva de 15k de almas no máximo. O que passar disso, você vai gastando. Sempre gaste almas, sempre gaste pra evoluir os personagens, gaste almas, sei lá, nas torres que você joga, gaste almas abrindo pacote. Se você tem uma conta muito iniciante, deixe só uma reserva de 5 mil almas. Se você tem uma conta intermediária, deixe uma reserva de 10 mil. Agora, se você é pró, guarda 15, 20 mil almas. No máximo isso, porque chegou a Black Friday esse ano e não deu pra gastar quase nada. Eu tava com 130k de almas, gastei aí, ainda fiquei com 113, acabou a Black Friday e não deu pra aproveitar nada de pacote, abri quase nada. Porque a partir de agora, os pacotes estão todos limitados, com limitação. E agora, dessa forma, infelizmente, tudo limitado. Se você pode abrir 20k, com isso você não pode gastar tanto. Então não tem nenhum motivo pra você ficar gastando, guardando aí 100 mil almas, 200 mil. Porque nunca vai chegar no pacote que você possa gastar tudo de uma vez. Agora, o objetivo é você deixar só uma reserva de 15 a 20 mil almas. Isso já é o bastante pra você evoluir. Veja, essa semana veio esse pacote. Esse pacote com limitado. Pacote novo, que nunca tinha vindo. Esse aqui também, limitado. Um dos melhores personagens ali, o Kang clássico. Raiden. Não dá pra você investir. Não dá pra você conseguir. Então, não vale a pena mais você guardar almas. Porque não vai valer a pena você investir. Não vai conseguir gastar as almas como você pretende gastar as almas. Não vai conseguir evoluir mais do que o jogo limita. Os pacotes todos, a partir de hoje, vão ser limitados. Todos os pacotes vão vir com limitação. O máximo agora, pra você, é guardar no máximo 15 mil almas. Até esse aqui tá limitado. Os únicos que não tão limitados é esses daqui. Os MK11. Se você já tem eles na fusão X, você não precisa guardar mais almas. E se você não tem, você vai ter que ir gastando. Já que você precisa deles, são os melhores pra passar a torre. Scorpion, Sub-Zero e Jade são os melhores pra passar a torre. Se você já tem esse time, você passa a torre tranquilo. Agora, esses pacotes, todos vão vir limitados. Pacote Exoterra, Guerra Fria, Assassinas. Força de Ataque. Pacote Dragão Negro. Todas vão vir com limitação. Infelizmente, a partir de hoje, todas vão vir assim. É um método, é uma forma que o jogo adotou. Que todos os pacotes vão vir com limitação. E a partir de hoje, agora, pra evoluir uma conta, ficou mais difícil deixar os diamantes na fusão X. Até nas épocas festivas, os eventos vão vir com pacote com limitação. Até no, agora que passou o Halloween, personagens de pesadelo que sempre vinham ilimitados, os pacotes, veio com limitação. Isso é muito ruim. Infelizmente. Quase ninguém conseguiu aproveitar. Deu pra comprar poucos pacotes. O Noob Saibot aproveita enquanto ele tá nas guerras de facções. Então, está muito fácil conseguir. Porque se ele sair de lá, aí vai ser pior pra você deixar na fusão X. Sempre faça as guerras de facções, porque lá sai um diamante garantido. E também sempre faça a torre, porque lá sempre sai também diamante garantido, sem gastar muitas almas. A torre é um lugar que você pode investir, porque a torre fica 60 dias. Você consegue coletar mais de 20 diamantes nessa torre ao longo do tempo que ela fica ativa no jogo. Então, é um lugar que você pode farmar diamante sempre que ela vier. E o jogo sempre vai ter torre ativa. Sempre vai estar com uma torre disponível, seja repetida ou nova. Sempre vai ter torre no Mortal Kombat pra você jogar. Então, torre é importante sempre fazer, porque sempre você pega diamante tranquilo aqui na luta 100 e na luta 200. Sempre faça a torre. É um dos melhores métodos de conseguir diamante gastando pouco e ainda é garantido. Agora, juntar almas, deixar tipo 100 mil como eu tô agora, 50 mil, 150 mil, não tem mais objetivo você guardar tanto só. Só pra você ter mesmo assim, mas você nunca mais vai conseguir gastar tudo de uma vez. Invertir em personagens que faltam. Quando chegar na loja, você tem que invertir logo os que faltam. abrir o que... Porque sempre vai vir limitado, então, abre os que tá limitado até você conseguir deixar no xixe, porque a partir de agora, todos os pacotes, o jogo adotou essa forma de sempre trazer pacote limitado. E vai ser assim, o jogo vai ser a partir de agora. E os pacotes de antigo também, eles estão trazendo pouco, quase nunca vão trazer. Só nessas épocas festivas, como foi agora a Black Friday, que acabou, hoje é o último dia, segunda-feira. Mas é isso. A partir de hoje não é tão... Não tem muita importância, não tem muito valor você guardar tantas almas como eu tenho. Mas eu tô tranquilo, porque tenho 43 diamantes no xixe. E é isso. O que você achou? Deixe seu like, deixe seu comentário pra me saber quantas almas você tem. Você já tem muitos diamantes no xixe? Você pretende evoluir seus diamantes? Quais faltam? Deixe seu comentário pra me saber. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.